Nas sacolas, Dona Onofra carrega latinhas e garrafas. E assim, cada um levando um pouquinho, esse canto da igreja que fica no setor Novo Horizonte vai virando um grande estoque. Ah, de vez em quando, às vezes eu saio na rua e eu acho uma aqui e outra ali e eu vou juntar, né? Aí minha casa junta muito, até mais quando minha família vai pra lá, aí junta bastante. Dona Elça também faz questão de colaborar, de tirar do meio ambiente o que polui, mas pode virar ajuda pra alguém. Gostaria de poder ajudar em alguma coisa nesse projeto, pra deixar nossas ruas limpas, nossa cidade mais bonita, né? Eu gostaria de colaborar. Bom, e tem mais gente trazendo mais garrafas, é o vizinho aqui da frente, vou ver quem é. Tudo bem com o senhor? Como é que é o nome do senhor? Mauro. Então, Mauro, tô vendo aqui que o senhor tá trazendo garrafas e tá trazendo junto o neto, tá ensinando um bom exemplo. Ensinando pra que ele preserve o meio ambiente e que limpe nossos rios de tanta degradação, né? A ideia de reciclar latas e garrafas pet na igreja, vender e ajudar quem precisa foi do Salá. Perambulando por Goiânia, percebi quantas latinhas e quantas pets estavam jogadas na cidade. Sujando a cidade e contribuindo pra poluição da cidade. Aí eu, com a necessidade que a igreja tinha de fomentar alguns projetos, eu pensei, por que não associarmos a coleta desses materiais, pra nós vendermos e conseguirmos valores, fundos e fomentar nossos projetos. Salá, amassa as latinhas e a Keila, ajeita as garrafas, tudo organizado pra conseguir mais espaço. Restaurantes, comércios, todos podem ajudar. Bom, no primeiro mês de projeto, a igreja conseguiu arrecadar mais de 500 reais. E esse dinheiro se transformou em cestas básicas e também em remédios, que foram doados pras pessoas carentes. Agora, Keila, é importante a gente dizer que esse projeto, ele não vai oferecer cestas básicas, por exemplo, todos os meses. A pessoa tem que fazer o quê? Com o resultado, a gente tem essas cestas e a pessoa, ela tem que procurar um trabalho, né? Porque as cestas, ela é a medida de cada necessidade de cada cidadão. Então, elas vêm até a igreja ou ligam até na secretaria da igreja. A gente geralmente conhece pra quem a gente tá fazendo essa doação, a instituição, as famílias que precisam. Mas o importante é que ela também, após a doação, ela busque um trabalho. E assim, com ações como essa, de latinha em latinha, de pet em pet, se muda o mundo inteirinho. E nunca é tarde pra se ter uma atitude diferente e melhor. Transforma pra melhor, né?